Longo dia de Coin Master Coin Master! Ha ha! Coin Master? Agora eu sou o Coin Master! Terry Crews invadiu a minha vila! Eu te dominei no Coin Master! Ha 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 ha! O que? O Terry Crews atacou minha vila? Sou o Coin Master! Terry Crews destruiu a minha vila! Eu sou o Coin Master! É melhor aceitar! Jogue com os amigos! Jogue contra os amigos! Coin Master! Baixe agora mesmo! Terry, o que te traz aqui hoje? Eu acho que eu tô perdendo a cabeça! Eles arruinaram a minha vila no Coin Master! Terry, você está sendo paranoico! Sua vila tá legal! Estão todas atrás de mim! Ninguém está atrás de você! Agora sai desse telefone, vai! Feche os olhos e vamos respirar fundo! Beleza! Muito bem, Terry! É isso aí! Peraí! Você atacou a minha... Vila Coin Master! Baixe agora grátis no App Store e Google Play! John! Você invadiu a minha vila no Coin Master! Eu não confio mais em você! Cai fora da minha casa! Tá de brincadeira? Cai fora da minha casa! Tacos para o Terry! Não confio nesse taco! E não confio em você também! Terry Crews, o que tá acontecendo aqui? Minha esposa linda! A única em que posso confiar! Você atacou a minha vila! Não confio em você também! Não confio em ninguém! Baixe o Coin Master agora mesmo! Atenção! Passo! Ah! Não confio em você também! E aí! Coinmasters, download grátis Coinmasters, download grátis